Fala aí, senhor. Olha o cara aí, mano. Esse cara aí é o maior milionário da cidade, mano. Caralho, milionário? Sim, esse bicho aí, mano. Olha só, só essa moto aí custa quase um milhão e meio, mano. Custa quase um milhão e meio, cara. Ah, esse Tonhão é engraçado. É, velho. O moleque aí é um dos maiores... Olha aí, rapaziada. Falei, mano. Conseguiu fazer a grana lá, Tonhão? Rapaz, consegui, mano. Já tirei uma graninha boa aí, agora. Caralho, olha o Tonhão. Deu certo lá, né? Que aí, mano. O que vocês estão querendo fazer? Ô, os policiais estão lá na academia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, geral. Eita, porra. Porra, tá, porra. Tá bêbada aí, velho. Se a polícia pegar, já era, hein. Tá aí, eu nada. Tá aí, eu nada. Tá aí, eu nada, tá, com. Ô, rapaziada, eu falei no último vídeo que eu ia trompando a roupa, mas eu continuei gravando aqui, velho. Bora lá na academia, lá. Vamos dar uma olhada, lá. Tem nada mesmo. E isso, é uma gangue. Eu não vou dar essa esticada muito grande, né? O que vocês sabem do meu FPS? Se eu tivesse a 60, moleque, eu já tava lá na academia. Mas, no momento, eu estou a 18 FPS. Testem vocês nas suas casas. Botem seu jogo a 18 FPS e anda com essa moto que chega a 350. Aí a gente conversa. Eita, porra. Os caras não freiam, não. Rapaz, você vai dar uma merda. A gente chegando ali na academia, cheio de polícia, velho. Ih, rapaz, cheio de polícia. Eita, molhou, Tonho. Não é meu, não. Deu a ciência desse cara aqui. Molhou? O que, tio? Tem nada de errado, mano? Tá bota no pé. Boa noite. Vou dar uma malhada aqui, mano. Acordou, né? Nossa, polícia, você tá liberado aí pra dar uma malhada ou estão abordando aí? Tá liberado, tá liberado, tá liberado. Aqui é só denúncia, só que a gente recebeu. Ah, pode ir. Creva. Menor aí rodou. É, meu. Vou dar uma malhada aí, galera. Eu tô tranquilo, Toninho. Ô, depois nós continuamos treinando. Rapaz, eu tava precisando de tomar um banho, mano. Olha, meu pé tá branco, tio. Nossa senhora. Maravilhoso. Tadinho, porra. Veículo ali é de quem? Acho que eu vou dar uma deitada lá na areia, tá ligado? Pra botar um... Dar um bronzerado no pé. Não é meu, não. Acho que desse cara não. Tem um mecânico por aí, cara. Um reboque por aí na cidade. Senhor, eu venho mais pra trás aqui, ó. Acho que você tem que dar uma lavada na cara aqui, ó. Porque lá tá frente a sua cara. Não, mano. É que eu sou morenão, tá ligado? Ô, moço. Tá bom? Só que eu usei muito tênis, mano. Tá ligado? Aí não bateu só no meu pé. Não faz sentido. Aí minha mão também, você tá vendo que eu uso luva? Olha o travesti ali, ó. Ô, moça. Tem como você guardar seu carro na garagem ali? É travesti essa porra. Eita, nois. Tem como você guardar seu carro lá na negócio? Isso não é exemplo. Tem mau exemplo, policial. Agredindo o cidadão. Tá liberado, polícia? Liberado, tá liberado. Senhores, vocês estão em local proibido aí. Não pode ficar com a moto aqui, não. Cadê o senhor? Não tô entendendo. Todo mundo aí, fica aqui no dono. É, vamos encostar ali, pô. Vamos encostar aqui, ó. Eita. O dono do carro azul ali. Tem que tirar o carro de lá. Acho que é bom revocar esse carro aí, velho. Vou mandar guinchar aí, vou mandar guinchar. É isso aí. Eita. Tá na Disney? É revocar, pô. É, man. Chama o mecânico aí que essa moto vai explodir perto de nós, hein, caralho. Esse carro azul tava aqui pelo chip. Alô da galera, but muita atenção. Alô, você esqueceu. Ô, seu guarda, seu guarda, seu guarda. Pode falar. Não tem nenhum guarda aqui, não. Não, mas pode falar de seu guarda, cara. Polícia. Guarda é um, polícia é outro. Zé, deixa eu falar, deixa eu falar. Tem dois caras de Uber aí, que tão assaltando. De Uber? Filhão, você vai ficar na frente. Cê, cê. Tem dois caras de Uber assaltando aí na cidade. Salvaram o carro do Uber aí. Qual veículo? Qual a cor do veículo? Veículo preto, sedã, senhor. Eles tão com duas AKs. Eles tentaram abordar a gente. Lá na praça. Porra. Por que minha moto tá fazendo aqui? Fazendo a ronda, encaixa eles. Valeu, seu condição. Um abençoado. Pô, as motos tem que ficar lá na garagem lá, mano. Não pode ficar a moto aí, não, cara. Aê, se deixar a moto aí, eu vou guinchar tudo, hein. Não pode deixar a moto aí, cara. Ei, por isso é o brabo? Vamos tirar aí a coxinha. Mandar tudo pra ele. Tá, meu Deus. Você tá, irmão? Tô com calma, não. Não tô com calma, não. Já fui falado cinco vezes, já. Eita, porra. Moleque, ele é tão brabo, hein, velho. Quero sair de quem é, não, sua polícia. Ninguém sabe de quem é essa moto aqui? Ótimo, vou guinchar. Ops, senhor guinchar, você vai ter que chamar o mecânico. Não pode fazer o negócio sumir aí. Já foi chamado, amigão. Já foi chamado. Você quer ensinar meu serviço? Eita, porra. Eita, de parabéns. Falta de sexo da porra. Rapaz, fala, se na vida real eu já tomava a coronhada, hein. Você tava pegando muita mulher com essa carequinha, né? Eu tô, eu tô, mano. O namorado adora. O cara é cão. Rapaz, se fosse... Os policiais não transam, não, cara. Os policiais tavam de bom humor, senão ele ia te dar uma coronhada depois que você falou aquilo. Sacanagem, pode nem estacionar a moto. Eu vou botar a minha moto aí nessa porra aí, feio. Ah, se ferrar. É, mas depois eu tô tudo revampado. E aí, nós tiramos de novo. Caralho, também que eu falei que o carro não era mesmo. Meu carro tava cheio de método. Ah, ele foi esperto. Ah, moleque, viado. Ali foi esperto, hein. Se ele fala que é dele, a polícia... Eu achei o que eu tô querendo causar na praia, mano. Meu amigo. É isso. Porra, foda que eu queria... Eu só abaixo que a polícia é federal, porra. Esse STM aí tá com nada, não. Pode crer. Mano, você tá toda armada aí. A polícia nem te revistou, né, velho. Esses polícia aí tão tranquilos assim, velho. Ah, mano. Mas vocês andam só de pistola? Vocês andam só de AK, de fuzil, de... Sub? Eu ando só de pistola com... Com porte, né, filho. Pode andar assim, não. De vez em quando eu vejo uns caras dando de AK aí no meio da cidade, mano. É, porque eles tão querendo assaltar a banca aí. Eles vão de AK e eu pego logo um refém pelo meio do caminho aí. Ah, pode crer. E a pistolinha aí? Você falou que você faz por quanta pistolinha mesmo? Quinze, amigo. Quinze? Quinze mil você faz? Quantas balas? Hum... Quanta? Também, já vejo pra ti. Eu pensei que tinha falado um. Já vejo pra ti. Caralho, eu tinha que ter uma mira boa, hein. Não sei por que, cara, mas essa calça aqui parece que eu tenho... Uma perninha de alicate, velho. Parecendo o leg, sabe porra? Não, velho. Tá mó esmagando os volvos ali, velho. Tem que malhar mais. Eu vou ter que malhar uma perninha aqui, tá ligado? Essa bicicleta aqui... Deixa eu dar uma deitadinha aí pra ver como é que fica. Ah, dá uma pegada na frente aqui, velho. 150, o Otolion. 150. 150 balas, 15 pila? Ah, então eu vou querer, mano. Você tem ela aí? Tem, pô. Então me arruma aí que eu vou te passar o mundo aí. Ah, pô. Vou te passar aí o mundo aí pelo celular aqui. Eita, cara. Vou ficar um pouquinho, pelo menos, um pouquinho armado, velho. Estou traficando arma na academia mesmo, tá? Ah, não dá nada não, tiozor. Eu não tô traficando nada aqui. Eu não tô traficando nada, mano. Eu tô comprando algo legal aqui, velho. Que eu posso andar, velho. Tem até o documento aqui, se você quiser olhar, eu puxo aqui da carteira. Pô, já foi no lugar errado, velho. Tem que vir aqui. Tem um telefone. EMP. E aí, mano, eu te enviei a parada. Vem, eu enviei pra pessoa certa, né? Eu te enviei o dinheiro aí? Tá, tá. Eu não vi direito. Acho que sim. Acho que foi. Acho que pra pessoa certa, sim, velho. É que se o cara não estivesse aqui, Não ia funcionar, né, mano. Ia voltar pro meio dinheiro, né? Sim, sim, sim. Ah, então tá de boa. Ah, é, mano. Tá lavando 20% o negócio. Daqui a pouco ele vai ser sequestrado. Tô chegando, velho. Não, pô. É ladrão. É ladrão, pô. Ele chega lá, rouba tudo e vai. 2, 3, 7. Ih, mano. Vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara, velho. Vamos, vamos. Já falaram no rádio aí, ó. Já pegaram esse moleque aí, ó. 200%. Acho bom a gente marcar com esse cara, hein. Pra dar um susto nele, velho. Bora lá na tropa, velho. Ah, estão falando no rádio aí que já sequestraram ele aí. Ah, já sequestraram. Então tô tranquilo. Cara, tá. Estão falando no rádio aqui, né. Ah, pode crer, pode crer. Tá fazendo coisa errada, mano. Aí sabe malhar, hein, mano. Só com uma mão, tio? Caralho. Ritmo é forte, hein, mano. Uh, louco, uh. Vocês têm celular aí? Eu tenho, mano. Já, você vai baixar aquele aplicativo X-Code aí? X-Code? Cadê? Pode, pô. É, pô, X-Code lá. Baixou ainda não? Isso? Não, baixei ainda não. O aplicativo de chat, né. Pode... Pessoal aí... O pessoal aí pegou no Instagram e postou uma foto do cartel, do cartel rendendo os dois recrutas lá que estavam aqui. É agora. Caralho, sério, véi? Aham. Aí sim. Onde que baixa esse negócio? Esse recrutinho lá se ferrou então, hein. Sim, sim. É, mano, o sol acabou. Meu pé tá branco ainda, véi. Acho que eu vou voltar lá pra cima da cidade, deixa eu ver. Parada. Acho que eu vou ter que ficar muito tempo no sol pra esse pé voltar ao normal, véi. O que é isso aí, cara? Deixa eu ir lá na cidade. Deixa eu pegar minha motinha aqui. Que eu não sei nem o que eu vou fazer, mano. O que eu vou fazer? Eu fiquei só trocando ideia com os caras ali, véi. Eu acho que vocês gostam de vídeo assim, né. Deixa também nos comentários se vocês gostam de vídeo assim. Trocando ideia com esse cara e eu não consigo entrar na minha moto. Aí, agora vai. Vamos dar uma olhada lá na cidade lá. Vai que, né, aparece algo. O que a gente vai fazer? Porque vocês não gostam que eu fico farmando, né? Pra poder ganhar dinheiro. Eu já fiz isso em off. Pra assaltar... Deixa eu ver se tem polícia, véi. Tem uma, duas, três polícias. Três polícias dá pra assaltar já. Mas o bagulho que é bom ter mais gente pra assaltar. E eu só tô de pistola por enquanto. Mas parece que tá caindo pra caralho. O que é que tá tendo aqui? Ah, tá fazendo download. Hum, tá mudando a posição da parada. Sem querer aí. A polícia tá aqui na frente, eu acho. A polícia ali. Vou dar uma parada aqui. Olha os manas aí. Vamos trocar ideia com os manas aqui. Isso, ó. Vai sentando na vara. Que isso? Na vara, cidadão? Meu Deus. Como assim? Essa indecência na praça, rapaz. Ai. Oh, mano. Só tem pai de família aí, tiozão. Só respeito. Aqui, ó. Aqui é praça feminicente, filho. É, mecânico. Tá rodeando minha moto aí, tiozão. Toa, caçando mais pra guinchar. Tá guinchar, né? Você que guinchar o meu carro, né? Seu safado. Qual que era o carro? Você era o Camaro? Perdeu, mano. Perdeu o meu oco dele, hein? Ah, apareceu bombiando aí e perdeu, playboy. Ah, não. Olha só, velho. Meio que a gente tirou onda aí, hein, velho. Que porra, mano. Acreditado, bombiou dançou. Ô, louco, velho. Ô, polícia. Ô, louco, é o cara de idó. Tirando, mano. Ô, louco. Tá querendo caguetar pra polícia, porra. É ele caguetar e trocar de cidade, né? As ruínas vão atrás dele. Ó, pia, só. Vou vendê-lo. Vai passar com qualquer coisa pra polícia. Ô, policial. Ô, policia, quer comprar pá só com cocaína, hein, policial? Puta que pariu. Que louco. Tá abusando da polícia, parceiro. Quer comprar pá só com cocaína, hein, caralho? E esse, ó. Mão na cabeça aí. Mão na cabeça. Cuidado não, caralho. Por favor, nós recebemos uma denúncia aí pro senhor. Mão na cabeça. Você quer ser pisando que você mata é van, porra. Vai, vai, tira aí, ué. Vai fazer o quê? Vai fazer nada, caralho. Ô, o que que você fez aqui? O que é a bola? Quem que vai ganhar aqui nessa porra? Esse é a gente aí. Ô, não bota no meio, não, né? É isso aí. Não bota no meio, não, não sei. Não bota no meio, não, não sei. Não bota no meio, não, não sei. Não bota no meio, cara. Vai por cima, não sei. Vamos verificar quem que vai dar essa porra. Vai lá. Ih, cara, tem medo de polícia, caralho. Eu tô com medo de circular aí, ó. O que é isso? Ô, que negócio que é esse aí que você ia apontar 12 na cara do cara? Peguei a bandida aqui, não. Não, não, não. Ó, que não, se eu não sei, está todo mundo de boa. Aqui não pode comer aquele que você vai chegar apontando a um para os outros. Você tá pagando de louco aqui já, recrutinho. Ô, louco. É, 10 contra 2. Vocês vão fazer o quê? 10 contra 2. 10 contra 9. Ó a denúncia na corrigedoria aí, filhão. Vai lá. Mecunha, se ele se encerrou. Cabeça não, hein. Cabeça não, hein. Senhoras, nós recebemos uma denúncia. Quando a gente recebe uma denúncia, a gente pode abordar em qualquer lugar, viu? Caraca, vocês viram a velocidade que eu passei aqui, velho? Te juro, eu passei uns 380 por hora. Tô louco, mano. Tô falando a verdade porque você tem que desrespeito. É, senhor, vai ter que ir pra delegacia no colinho, viu? O senhor tá sendo preso aí pro desacato. Ô, Priscila, pode ter prova de prova aqui que o cara não desacatou não, pô. Tá geral de prova aqui que ele não desacatou ninguém não. Desacatou não, cara. Eu tô falando depois de olhar a imagem lá de trás. Ô, ontem de uma denúncia aqui na minha cueca. Vem investigar. Aí é foda. Aí você ia ser preso. E vocês me reviam? Rapaz, se a gente revir, você ia tá ferrado. Você tem 300 armas aí, velho. Ah, guarda as armas tudo no cu, pô, né? Caralho. Eu não, pô. Essa aqui é pra mim a segurança mesmo. Ah, dentro do cu, não. Fez treinamento militar, foi pra isso? Alguém fez? Foi, pô. Que isso? Que isso? Que isso? Aí sim, hein. Sei não o que fez. Acho que quem fez foi aquele mecânico lá. Eu tô achando que foi ele mesmo. Ele que se fudou o mesmo, gente. Faz aí, sapelizinho aqui de novo, de bobo. Faz aí, sapelizinho aqui de bobo de novo. Onde é aquele carro parado ali na frente? Onde é aquele carro ali? Aquele lá? Aperta ali na frente? Aquela lá, aquele carro parado lá na frente. É meu, é meu. Pode crer. E aí, mano, vocês não querem fazer nada não, velho? Pra dar aquela agitada? Eu apoio um banco, hein? Aê, mano, um banco aqui, ó. Banquinho sem tampão. A hora de pá. Mas tem que ter refém, cara. Se a gente tiver refém, é só... Ah, vai um refém forjado, vai um refém forjado. Que que eu vou? É, dois recrutos é foda. Ah, tem moro. Ô, Dom. Tem no banco lá. Ah, dá pra pular meu carro aí. Porra, minha moto aí, caralho. Tá afim de ir lá no banco fazer uma brincadeira. Porra, é essa, amor? Porra. Não posso com vocês, não. Ô, mano, tem um cara comigo. Que ele vende nada, mano. Ele só não tá na cidade agora, tá ligado? É que eu voltei pra cidade agora. Foi vendendo em outra cidade aí. Antes eu era do CV antigo, tá ligado? Tô ligado. Eu jogava com o carro. Tá, porra, velho. Que porra é essa, tio? Mas se você quiser, mano. Você fala o que você quer ir quando ele voltar. Ih, da viagem que ele fez, eu falo que ele vai passar umas armas pra você. Tem micro, tem parafalto, tem SMG, tem 12, tem pistol. Tem sniper, tem o que... O que eu não quero, pô. Ah, vai tomar nos c******, filho do barulho. Caralho, mano. Ô, mano, esse cara tá trolando, velho, com esse carro aí. Porra, engraçado passar aqui. Eu vou meter balando esse demônio de novo, velho. Tem que pazar, mano. Manda pro inventário. Vai voar por quê, meu irmão? Tá de hack, caralho? Meu Deus do céu. É LSD, conhece? Tá falando que o moleque vai voar, mano? Tá maluco? Ele é LSD, porra. Tá a polícia aí de volta. O moleque cheio de arma ali, velho. Todo mundo com a mão na cabeça aqui, ó. Todo mundo com a mão na cabeça. Puta, que parada. Todo mundo com a mão na cabeça agora. Até o SAMU. Ninguém corre, ninguém corre. Todo mundo com a mão na cabeça agora. O SAMU também? Todo mundo lá na parede. O SAMU não. Todo mundo. Cara, aí, mano. Onde o senhor tá indo? O senhor, onde o senhor tá indo? Aqui, ó. Vou ficar ali no canto ali, já que o senhor pediu no canto. Vai pro canto, todo mundo. O senhor não tá ouvindo, eu vou algemar o senhor. Algema aí, ele arrastou. Algema, pouco. Você acha que você é o quê aqui nessa cidade? Eu sou a polícia. Tô te pedindo aqui pro senhor colocar a mão na cabeça e você não tá nos acar... Tá porra, eu tô entre dentro da parede. Calma aí, senhor. Tá meio molhada aqui a parede. Tá porra. Que porra foi isso, mano? Caralho, velho. Mataram a polícia. Tão policial morto ali, mano. Mete pé. Para, 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 para. Mataram a... Caralho, tem um cara metendo bala na polícia ali, mano. O que é isso, mano? Tiozão, agora eu vou levantar, não vou ficar aqui parado, não. Nem eu sei. Caralho, metendo bala na polícia aqui, mano. O que aconteceu, hein? Tem que me tá morto. Eita, mano. E lá, atiraram dentro aí, pô. Pode salvar aí. Ih, mano, olha lá. Zecruta morreu. Rodou, rodou. Paseada, vou tá te ativando a gemana aqui e vou sair por fora de ação, tudo bem? Rodou, rodou. Rodou, seu mano. Os moleque de hack, um ator de policial. Que hack, tio. O cara acertou bala neles mesmo de verdade. Tava ali, ó. De preto, não de hack, pô. Infelizmente, eu tô fora de ação, falando. É, não sei se vocês estão, não sei se vocês estão. Ô, Tonhão. Eu. O cidadão, faz favor, aqui. Tem uns caras de hack, eu acho, na praça, pô. O que é que tão me chamando? Ai, mano, o que é Red Bull? Eu aqui, o policial. Ah, aqui, aqui. Toma aí, pô, toma aí. Pô, tô precisando criar asas. Falei. Pega aí, depois você divide com a rapaziada, hein, depois. Você tem a gravação ali, do cara me matando ali? Tem, eu tava gravando aqui. Depois você... Depois que eu posso me enviar lá no Discord, porque ali é certidão, cara, não pode. Ah, pode crê, velho. É, eu tava gravando. Ninguém tá escutando nada, hein. Pra banir os caras. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Depois, quando eu for editar lá o vídeo, aí eu corto essa parte e envio lá. Tá, eu vou te dar um toque lá pra você me mandar. Beleza, manda uma mensagem lá pra mim que eu vou saber quem é. Te juro. Os caras passaram a fugir sem dó. Chamaram e passaram a ir sem dó, minha mãe. É, a parada vai ficar feia pros caras, hein, mano. A furrar aqui, mano. Na minha opinião, não deveria ser. O cara paga de louco, mano. Não, mano, esses moleque tão de racha. A gente tava na favela da meta lá. Eu sentei balanejo, deslutei todas as armas que eles tinham. Dois segundos depois, a gente já tava com a mesma arma, cara. Acabaram de entrar no jogo. Aí, ele apareceu, mano. Ele apareceu dali, ó. O escuridão tava todo de... Eu vi. Botando o carro na calçada, velho. Botando o carro na calçada, tipo. Eu vi eles. Foi mal, foi mal. Se querer, se querer... Mas era dois. É, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aí. Não teve ação, mas teve roleplay, né, cara. Interação aí com o pessoal. Eu vou tentar, cara. Arrumar os pessoal aí pra gente tentar lá. Eu matei o cara na favela. Não vendo que vai dar, né. Não é garantida. Estava cheio de arma. Então, deixa aquele like. Eu acho que quase todas as armas do jogo Tchau, 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 tchau.